o método infalível de você tá instalando aí né a loja Microsoft Stories sabemos que muitas pessoas têm estão enfrentando esse problema né devido ter instalado isso né que não tem a loja Microsoft ou você removeu né remove por algum motivo hoje nós vamos estar instalando novamente a loja Microsoft Beleza então não sai daí desde já se você tá gostando deixa o like né você gostar e compartilha aí com os seus amigos aí que quer a loja Microsoft instalado aí no seu PC Ok então vamos ao vídeo depois de você baixar ele vai vir no arquivo errado você vai extrair beleza a pasta é muito fácil tá tem que ter lógico programinha um em Rá né e vou mostrar para vocês é digitando aqui que vai aparecer a loja Microsoft ou não vai aparecer né eu reiniciei aqui o PC recentemente e depois de ter reiniciado eu vejo aqui eu percebo que ele nem mais apareceu Microsoft é nem mais apareceu tá vendo sumiu sumiu de verdade a loja né a loja Microsoft de fato ela não tá aqui ela até aparecer mas nem abria a gente vai começar autoriar beleza a gente extraiu a pasta de da pasta que tá escrito Story vai encontrar a de história vai dar dois cliques o ideal é dar dois cliques com o administrador o ideal é que está como ADM tá beleza aí você olha assim caraca meu Deus o erro já era não não tem problema galera é que faz parte tá então a gente vai aguardar o processo beleza vai aparecer para você da mesma forma falha na implantação né isso aí significa dizer que faz parte beleza não deu erro não fica tranquilo aí que faz parte aí nós vamos aqui agora aguardar a implantação Beleza então não vai ver corte tá e o crédito aí para o nosso amigo aí abitou tá aí equipe help tuto e Red Global Game Beleza nós vamos agora nós vamos conferir o Microsoft e com certeza com certeza baixar aí no seu PC os conferir aqui aqui Microsoft Microsoft já apareceu tá vendo eu cliquei três só digitei mic já apareceu né aí vou abrir aqui mais uma vez e aí para mim aqui já abriu beleza mas aí se acontecer de não abrir para vocês eu tenho outra solução beleza nós vamos aqui na barra de tarefas clicar com botão esquerdo do mouse e vamos a fazer um gerenciador de tarefas e vamos buscar serviços e vamos abrir serviços aqui serviço você vai procurar palavra de serviços e você vai procurar update lá Windows update tá e aqui dentro de indo update meus amigos nós vamos dar dois cliques e dentro dele nós vamos colocar manual e já que já tava manual né Windows update tá manual então já vou dizer é você você vai deixar em manual beleza aí ele vai abrir abrir né se ele tiver desativado ó ó eu vou desativar ele aqui agora vou aplicar ok e ele não vai abrir e tá vendo aqui eu vou abrir ó é que aqui não sei se ele já tava aberto mas vai acontecer de casa de que algumas pessoas dele não abrir não é só você ir lá em serviço entendeu e e e e colocar manual beleza rapaziada então esse pessoal esse nosso vídeo dele é só isso mesmo e só agradecer o carinho da audiência beleza beleza compartilha com seus amigos e valeu